Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Alimentos com alto valor nutricional produzidos sem agrotóxicos por agricultores familiares vão parar na mesa dos estudantes brasileiros de escolas públicas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar quer oferecer 50 milhões de refeições saudáveis todos os dias para os pequenos brasileiros. Mal amanhece o dia e Dona Ana Maria já está embaixo do sol quente, com as mãos na terra. A pequena produtora, que sempre morou na roça, vive da agricultura familiar. O sítio, herdado do pai em Paracambi, a 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, é hoje sua principal fonte de renda. Planta o rúcula, alface, couve, e tem as plantas alternativas, que são a taioba, a mostarda, a serralha e muitas outras. A disposição para cuidar de tanta planta aos 57 anos vem do consumo dos próprios alimentos. É tudo orgânico e agroecológico. No sítio da Dona Ana, o lema é menos veneno e mais respeito à natureza. Quando você planta alguma coisa para o seu consumo, você não se preocupa muito em estar produzindo grande quantidade ou uma coisa bonita. Você está preocupado em produzir uma coisa boa. E parte dos alimentos que Dona Ana cultiva, como frutas, legumes e verduras, tem um destino para lá de especial. Os pratos das crianças da rede pública de ensino. A distribuição é feita graças ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do Governo Federal, o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que pelo menos 30% da merenda nas escolas públicas seja da agricultura familiar. No Brasil, são mais de 50 milhões de refeições todos os dias pelo programa. Isso, de alguma forma, traz uma garantia de que esta produção será comercializada e incentiva que os agricultores familiares permaneçam naquilo que eles sabem fazer, que é a produção, e que também aumente a produção desses alimentos que são mais saudáveis. Uma alimentação mais nutritiva, o sabor é muito melhor e as merendeiras são muito grandes para fazer. Essa estudante de 14 anos aprova o cardápio da escola. Legume, verdura, aqui na escola é, é bem colorido o prato da escola. Renato, de 12 anos, sabe da importância de um prato colorido. Por causa do seu crescimento e por causa da saúde. Ah, é muito bom você saber que está produzindo para a família, para os vizinhos, para os conhecidos, uma coisa que você sabe que você vai vender, que não vai causar nenhum tipo de problema, e até mesmo para as crianças, não só da minha comunidade, como do Estado e outras crianças, é ótimo, né? É, e além da compra de produtos para a alimentação escolar, como a gente viu aí na reportagem da Natália Mello, o governo federal criou outros mecanismos que incentivam a agricultura familiar. Um deles é a venda direta para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que usa esses alimentos na composição de cestas entregues a famílias em situação de vulnerabilidade. E o prazo está aberto para associações e grupos de agricultura familiar interessados em vender para a Conab. As inscrições vão até o dia 23 de agosto. Mais informações no site da companhia que aparece para você aí na tela. Mais eficiência na oferta de medicamentos da atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma reestruturação no farmácia popular vai garantir que a população tenha acesso a medicamentos de qualidade. São pelo menos seis comprimidos todos os dias. Para controlar o diabetes e a pressão alta, além das crises de asma, a aposentada Gersini adequou a rotina para os remédios que ela retira de forma gratuita por meio do programa Farmácia Popular. Existem milhares de pessoas que não podem. Então esse programa eu acho assim abençoado para as pessoas que não podem pagar e precisam dessa medicação. O Farmácia Popular oferta à população medicamentos para tratamento de vários problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, asma, osteoporose, doença de Parkinson, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. Alguns distribuídos de forma gratuita. Outros com subsídios do governo que chegam a 90% do preço. São quase 10 milhões de pessoas atendidas por mês. E o programa foi reestruturado para dar mais eficiência às ações. Agora, em vez de repassar recursos para o funcionamento de unidades próprias do programa Farmácia Popular, o que envolve o pagamento de aluguel e despesas com pessoal, por exemplo, o Ministério da Saúde vai aplicar esse recurso diretamente na compra de medicamentos, fortalecendo a rede de drogarias credenciadas ao programa. A medida também garante mais dinheiro para a compra de medicamentos. São 80 milhões de reais a mais por ano para a aquisição de remédios, que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o país. E muitos, ofertados também nos cerca de 34 mil estabelecimentos credenciados, na modalidade a que tem farmácia popular. Já as unidades da rede própria do programa poderão ter o funcionamento continuado pelos estados e municípios. O ministro da Saúde afirma que a medida amplia a assistência farmacêutica no país. A Farmácia Popular é um programa que nós investimos 3 bilhões por ano em medicamentos, distribuídos nessa rede de farmácias credenciadas, 34 mil pontos. Nós entendemos que ele facilita o acesso das pessoas ao medicamento e, portanto, manteremos essa grande rede de distribuição que se soma às unidades de saúde dos estados e municípios. E ainda sobre a reestruturação do sistema de saúde, o uso do prontuário eletrônico já é uma realidade em várias unidades de atendimento pelo país. E a meta do governo é que todos os centros básicos de saúde estejam equipados para usar o novo sistema até o final de 2018. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço do trabalho feito desde que assumiu a pasta há um ano e três meses. Entre as principais iniciativas estão a renegociação de contratos de compra de medicamentos, materiais e serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, que resultou numa economia de 3 bilhões e meio de reais em recursos. Dinheiro usado para melhorar a atenção básica nos postos de saúde e procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Haverá muita economia pela não replicação de exames, de consultas especializadas, de entrega de medicamentos e de precisão também no diagnóstico. Então, isso nos permitirá economizar muitos bilhões de reais no sistema de saúde e, portanto, dar garantia também ao cidadão de mais acesso à saúde para todos. Atualmente, 83 milhões de brasileiros estão registrados no prontuário eletrônico do SUS. A meta é incluir toda a população. Para isso, segundo o ministro Ricardo Barros, o plano é informatizar 43 mil unidades básicas de saúde em todo o país. Para chegar a esse número, o ministério trabalha para digitalizar as 27 mil UBSs que faltam até o fim de 2018. Uma medida que, além de eficiência, deve gerar ainda mais economia de recursos públicos. Só a informatização vai custar 1 bilhão e meio por ano e economizará 20 bilhões por ano a partir da sua implementação. Para o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor dos conselhos administrativos do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, uma gestão mais eficiente reflete em melhor atendimento à população. Tratar um paciente há 30 anos atrás é completamente diferente de hoje com a tecnologia, com a medicina de alto custo. Então, medidas que, obviamente, captam recursos ou façam, obviamente, melhor gerenciamento, evidentemente, você vai ter, vai dar ao paciente SUS uma condição, uma medicina de alta tecnologia, que é o que precisa. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet. E continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. GENERAL 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 Legenda Adriana Zanotto